Nós estamos no residencial Minorca, que fica aqui no bairro Minas Gerais, especificamente no número 3144, a rua Comendador Alexandrino Garcia. Esse residencial Minorca foi empregue aos compradores, aos moradores, há cerca de seis anos. E os problemas são reais desde o primeiro momento que vocês se mudaram para cá? É, desde o primeiro momento. A gente tem vários problemas com infiltração, janelas, tudo podre. Já foi notificada a Caixa Econômica Federal, a construtora, que até hoje ninguém tomou providência. Vocês acionaram já a Procon, tudo? Já. Já tem duas denúncias no Procon, do meu apartamento, que não tem condições, as paredes tudo mofadas, infiltradas, e até hoje não tomaram nenhuma providência. Agora a gente está com um problema também aí com um dos blocos que já está há quatro dias sem água e já acionou já a construtora, já acionou o pessoal da administradora do condomínio e até hoje nada. Infiltração, falta de água, falta de segurança. Esse portão eletrônico aqui, de acordo com os moradores, a base dele está queimada. Você mora aqui há quanto tempo disso? Há cinco anos, aqui no Minas Gerais. E como é que está a situação desse residencial? Olha, sempre quando, nesses cinco anos que eu estou morando aqui, sempre acontece isso mesmo, no exportão, na falta de água. Mas a gente liga lá, às vezes não atende o telefone, sempre assim. E para piorar, a administração condominial, né, o diálogo de condomínio aqui, foi terceirizada. Se você atrasa duas parcelas, automaticamente eles notificam. E se você insistir no atraso, não que está direitinho, o que acontece? Eles botam o nome do cidadão no pau, levam para o SPC, coloca, inscreve no dívida ativa. Se você precisar comprar uma caixa de remédio na farmácia a prazo, meu amigo, aí a coisa está complicada. O bloco 1, o bloco A, está há quatro dias sem água. Olha uma cidadã vinda ali. A senhora mora nesse bloco? Para aí um pouquinho, conversa comigo aqui. Vem aqui conversar comigo. Me conta uma coisa. É verdade que vocês estão há quatro dias sem água? Ai, eu estou querendo até chorar, sabe? Quatro dias sem água. Meu marido chega do DMAI para tomar banho, não tem água. Hoje ele foi trabalhar estressado. A gente paga condomínio todo mês e não tem água. Há quantos dias vocês estão sem água? Desde domingo sem água, com recém-nascido aqui, sem tomar banho. A gente subindo até o quinto andar com balde d'água para tomar banho. Isso não é a primeira vez que acontece. Tudo que a gente pede para a Exata, eles falam que não tem dinheiro. Então, cadê o nosso dinheiro que não é paga o condomínio? Exata é a empresa responsável pela administração do condomínio. Exatamente. Ele chama Tiago. Ô Tiago, quem está falando com você agora é Antônio Pimenta, da TV Vitoriosa. Querido, os moradores estão apavorados com a situação aqui. Não tem água há quatro dias. Portão eletrônico está estragado. Vocês vão tomar alguma providência? Já mandamos, já mandamos a manutenção da bomba. Está subindo para aí agora. Está subindo agora? Sim. Eu posso anunciar no meu programa que o problema vai ser resolvido? Sim, sim, sim. Correto, Tiago. Agora, Tiago, tem outra questão que os moradores estão me informando aqui, querido. Olha, esse portão está estragado já tem alguns dias. Está faltando segurança no condomínio. Tem crianças que ficam aqui com a babá. E infiltração para tudo quanto é lado, irmão. Não, mas infiltração é ser problema da caixa, entendeu? É ser problema da caixa econômica. Tem quem construiu o condomínio, entendeu? O dono do condomínio é a caixa econômica. Correto. Pois é, e você tem informação se a caixa falou se vai tomar alguma providência juntamente com a caixa do Viejo? Eles mesmos sabem que é uma ação no Ministério Público e vai ser consertado isso aí. Ok, então. Obrigado pela sua atenção, Tiago. Ó, estou falando aqui por telefone com o Tiago, que é da exata administradora do condomínio aqui. Prometeu que vai mandar um rapaz agora para resolver o problema na bomba d'água. E eu vou voltar para conversar com os moradores e saber se a bagaça foi resolvida ou não. Porque aqui a gente mostra e corre atrás do prejuízo. Obrigado. 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 Obrigado.